O Hospital São Francisco de Concórdia já ultrapassou a marca de 200 altas hospitalares de pacientes com Covid-19 desde o dia 15 de abril. Uma dessas pessoas é o Josimar Soares, o jornalista da Rádio Aliança passou pelo estágio mais grave da doença. Ele e a esposa ficaram doentes, porém ela não precisou de internamento. Josimar foi internado no dia 28 de abril. Mas a minha situação acabou agravando, tanto é que eu fiquei dois dias e meio e depois disso, no dia 1º de abril, no dia 1º de maio, perdão, eu acabei sendo levado para a UTI do Hospital São Francisco, eu tive um agravamento muito forte no meu quadro de saúde, 90% dos meus pulmões estavam comprometidos pela Covid-19, então tinha muita falta de ar e em função desses sintomas, eu acabei sendo levado para a UTI. Fiquei na unidade de tratamento intensivo por um período que foi de 15 dias, sendo 10 dias em coma no respirador e 5 dias naquela transição então da UTI para o retorno ao quarto normal do Hospital São Francisco. A situação mais difícil aconteceu no dia 5 de maio, quando eu tive uma parada cardiorrespiratória e também um agravamento então no meu quadro de saúde na UTI do Hospital São Francisco. No dia 10 de maio ele saiu do coma. O quadro de saúde foi melhorando até que no dia 19 de maio ele recebeu alta hospitalar, um momento de muita emoção. Hoje ele ainda está em fase de recuperação. Hoje estou fazendo fisioterapia, fiz um trabalho também de fonoaudiologia, já que eu tinha a fala bastante arrastada, eu perdi muito peso, perdi 28 quilos aproximadamente, então perdi muita massa muscular, estava bastante fraco naquele momento, então estou ainda finalizando praticamente um processo que para mim foi bastante longo de recuperação. Mas estou feliz e a recomendação que eu dou para as pessoas é cuidem-se, protejam-se. Cada organismo reage a esse vírus de uma forma diferente. Para mim foi bastante violento, para outras pessoas elas passam assintomáticas então pela doença, mas mesmo assim o cuidado deve prevalecer para todas as pessoas em relação à Covid-19. A regra é simples, usem álcool em gel e também cuidem-se, mantenham hábitos de higiene e usem a máscara que é muito importante.